A instalação do aplicativo aqui do PixLink, essa câmera A9, ela tem vários programas, cada uma delas aí funciona com um programa diferente, beleza? Se você, vou entrar aqui pro Google Play com meu celular Android, se você já fez a instalação dessa câmera, já tentou, é bom fazer um reset dela. Pra fazer o reset, é só ligar a câmera, pressionar o botão mod durante 8 segundos e depois tá soltando esse botão, ela vai fazer um reset aí. Se você já instalou o aplicativo e quer fazer ele do zero, desinstala ele, apaga os dados do aplicativo, desinstala ele e instala comigo do zero aqui. E se a tua câmera tiver com o PixLink, vai dar certo. Se tiver com outro aplicativo, deixa embaixo aí escrito que eu posso fazer a instalação de outros aplicativos, né? Tem o Little Stars, 365 Cam, tem vários aplicativos, né? Essa microcâmera que eu tô aqui na minha mão, ela só funciona com esse aplicativo PixLink, tá? Inclusive, o nome dela, de acordo aqui com o manual, ela vai aparecer com o nome Pix no início, na lista de redes lá, pra você poder tá adicionando ela. Ó, tá terminando de fazer a instalação aqui, eu já vou abrir o aplicativo. Sempre lembrando que tem que tá com o GPS ativado, tá bom? Senão não vai tá funcionando aí, você não vai conseguir localizar. Então aqui, ó, é permissão de rede, você tem que dar um ok, beleza? Não pode clicar em Exit e nem negar nada aqui, ó. Tem que dar ok em tudo, tá bom? Habilitar sua localização, tá? Vou voltar aqui pro aplicativo, ele vai abrir. Tem que clicar em Permitir chamadas, sentir que ela grave vídeo, senão a câmera não funciona. Localização, tem que permitir gravação de arquivos pra ela poder tirar foto e áudio, senão ela não vai gravar áudio, tá? Se você colocar em Negar algum aí, não vai tá funcionando, beleza? No meu caso aqui, já tinha uma câmera. Eu só vou remover ela aqui, ó. Ó, ele tá perguntando aqui do Bluetooth. Vou permitir o Bluetooth. Vou clicar aqui, ó, em Adicionar nova câmera. Com a minha câmera ligada, clicar aqui, ó, Stop. Tá? Pra ela não procurar sozinha. A minha câmera, ela já tá ligada, beleza? Vou clicar na primeira opção aqui, ó. É, vou encontrar a câmera, vou esperar de terminar aqui, ó. Vou clicar aqui, ó. É, To Wi-Fi Settings, né? Ir para as configurações do Wi-Fi e vou procurar a Pix, que é a camerazinha. É o código que ela tem aqui, ó. Tá bom? Confirma se ela tá ligadinha aí. Faz a procura dela. Ó, ela já apareceu aqui pra mim, ó. Pix 029556 Bebru, né? B-E-P-R-U. A câmera tem um nome, mas todas elas começam aí com o nome Pix, tá bom? Conectada sem internet, porque eu estou conectado à câmera, beleza? Vou voltar para o aplicativo aqui agora. Ó, temos aqui a opção, ó. É, Live Streaming, que já seria para ver a câmera funcionar. Porém, eu não vou conseguir estar acessando de longe. Então, eu tenho que clicar aqui na segunda opção, ó. Configure Device Network. Para que isso, Diego? Para a gente poder configurar e usar ela fora de casa, tá bom? Ela fica aqui. Você com o celular de fora consegue estar acessando, ó. Internet aqui, essa Vivo Fibra, já tá com a senha memorizada. Aqui ele pegou a senha do sistema. Não vou precisar digitar a minha senha aqui. Se você não tiver com a senha memorizada, você vai digitar a senha do teu Wi-Fi aí da tua casa e clicar em confirmar. Essa tela aqui, ó, ela vai dar um reboot na câmera. O que é um reboot, Diego? É desligar e ligar, tá bom? Você dá um okzinho aqui, ó. Vai desligar e ligar a tua câmera e já vai voltar aí funcionando, beleza? Ó, já aguardei aqui. Já cliquei em ok. Vou clicar no botão voltar do meu telefone aqui, ó. Gravando a tela aí para vocês, ó. Agora ele vai conectar a Wi-Fi da minha casa, tá bom? A Vivo C271, para quem está vendo aqui em cima, né, ó. Ele já conectou. Já está escrito aqui, ó, logado. Só dar um play. Já vou conseguir aqui, ó, observar a câmera. Tá aí, ó. Ela está filmando. Ela está apontada para o teto aqui, né? Ela já está filmando aí, ó. Tem aqui embaixo, ó, alguns botões aí. 2K, que é a resolução. Essa lâmpadazinha é a botãozinho de filmar no escuro, tá bom? Aí depois você vai poder configurar algumas coisas dentro do menu dela aqui, tá bom? Alarme, né? Várias opções aí que você pode estar configurando, beleza? No meu caso aqui, ó, é só estar utilizando a câmera, beleza? Ela já está aqui, ó, ligadinha. A gente é só utilizar ela aí, apontar para um lugar, tirar foto, tá bom? Gravar. É só isso aí.